Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo de diário de emagrecimento e a conversa não é tão legal assim, né? Vamos lá! No último vídeo eu falei para vocês que eu não havia emagrecido muito, que eu tinha perdido meio quilo e fiz o desafio de chegar a 89 quilos agora para este mês. Mas gente, vou falar para vocês que é muito difícil e quem está na mesma situação que eu, assim, que é bem acima do peso e que ainda por cima tem compulsão alimentar, sabe que não é difícil se manter numa dieta e se controlar, né? Assim, a não jacar, vamos dizer assim, né? Então eu jaquei bastante sim esse mês, desviei da dieta bastante esse mês Contudo, eu consegui me manter no meu peso, que já é um progresso muito grande para mim, sabe? não ter engordado neste mês, assim, vamos dizer assim. E eu consegui perder algumas gramas, vamos dizer assim. Só que eu não cheguei nos 89 quilos, que era o desafio que eu mesma havia me proposto no último vídeo. E eu vim aqui, assim, numa forma a mais de desabafar para vocês, porque não é fácil, tá gente? Não é fácil. Essas pessoas fitness, né? Que vivem de alface e frutas e, assim, no sentido de comem muita salada, muita frutas e não gostam de doces Talvez seja fácil para falar assim, ah, você não está se esforçando tanto, você não sei o que, mas não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo você se manter longe das coisas que você gosta. Porque quem é gordinho, assim, gosta de comer doce, gosta de comer massa, gosta de comer esse tipo de alimento. Então, assim, gente, não é fácil para mim. Não é fácil para mim. E quem está na mesma situação que eu, me entende. Eu sei que me entende. Eu acho que já é uma conquista muito grande Eu estar me empenhando, porque uma das minhas opções, para quem não sabe, eu acho que eu falei no primeiro vídeo Que eu já estava pensando em fazer a redução de estômago, a cirurgia bariátrica, né? Mas eu resolvi tentar do método convencional, vamos dizer assim E eu estou lutando pelo método convencional Então, tem muita gente que, às vezes, vai vir assistir o vídeo, né? Dois meses seguidos, vê que eu não tive muito progresso, vai ficar criticando Vai falar que eu não estou fazendo certo Realmente eu não estou fazendo certo Porque eu já quei bastante, né? Nesse mês Mesmo assim, eu, Morgana, eu me coloco de novo no caminho Eu falo, vamos, vamos tentar Respira fundo, que vai dar certo Então, gente, esses vídeos de diário de emagrecimento Às vezes você vem aqui nele e fala assim Ah, eu vou assistir esse vídeo, mas ela nem perdeu quilos nenhum Mas é uma forma de eu fazer um diário De eu refletir, né? E me espelhar em mim mesma Falar assim, não, eu estou me esforçando Eu estou tentando E eu não vou desistir Então, até dezembro, pra quem não sabe Eu tenho que emagrecer 17 quilos Que foi um desafio lançado pela minha família E em troca eu vou ganhar uma câmera profissional Vamos dizer assim, né? Que é um benefício aqui pro canal E eu aceitei esse desafio Então, eu estou me esforçando Eu já emagreciei 5 quilos e pouquinho Então, assim, 12 quilos Pode pensar, faltam bastante Mas eu tenho esperança que eu vou conseguir emagrecer esses 12 quilos Da forma tradicional Fazendo o mesmo regime, uma dieta, caminhando Como eu tenho feito E eu sei que eu preciso me controlar um pouco mais Um pouco não, bastante mais, né? Porque só o que eu tenho me esforçado Não tem sido o suficiente Eu tenho emagrecido muito ou pouco Então, assim, eu vim aqui mais hoje pra falar pra vocês Que não, eu não consegui chegar nos 89 quilos Que eu consegui me manter no meu peso Eu não engordei O que é um grande progresso Quem passa por isso sabe Que pra engordar é muito fácil Quando você fica jacando Como eu fiquei este mês E também pra dizer pra vocês Que não, eu não desisti Eu não vou desistir E eu vou tentar Mês após mês Eu vou tentar O que que a gente A gente que eu digo Eu e minha família Principalmente minha mãe, né? Estamos fazendo este mês Pro café da tarde A gente comprou granola Então eu vou trocar o que eu comia antes Por granola E leite zero lactose Que eu tenho uma intolerância leve A lactose, tá gente? Então, assim, não é que Me faz mal o leite Mas eu vou tentar Evitar um pouco o leite Porque se eu consumir leite Ao invés de soltar o intestino Como algumas pessoas Bem intolerantes têm O meu intestino ele prende Então ele faz o efeito contrário Então eu vou evitar a lactose A gente tá um pouco Um pouco com dificuldade de encontrar E a gente fez compra Essa semana Mas a gente não está encontrando Leite zero lactose Em pó A gente só tá encontrando O extrato de soja E o extrato de soja Gente, é horrível Eu não gosto do extrato de soja E pra comprar O leite zero lactose Líquido, né? De caixinha Eu consumo muito pouco Por dia Então vai acabar Estragando a caixinha de leite Então A gente tá procurando O leite zero lactose Então o café da tarde Eu vou substituir por granola Com leite zero lactose Nós também compramos Este mês Macarrão sem glúten A base de farinha de arroz Pro dia que a gente for fazer Algum macarrão Alguma coisa Que der vontade de comer macarrão Alguma coisa A gente vai fazer esse macarrão Pra ver se vai funcionar Se vai dar certo E também a minha mãe Comprou farinha de arroz Que seria, né? A farinha usada Pra quem é intolerante A glúten Pra fazer Quando a gente tiver Vontade de fazer um bolinho Às vezes na hora do almoço A gente aproveita O arroz velho Pra fazer bolinho de arroz E tal Então a gente vai usar Essa farinha de arroz Aí pra comer Até porque minha mãe Também A minha mãe É intolerante a glúten Glúten Também Então ela Ela também Não tem comido Nada de glúten Mas ela consegue mais Ela é um pouco mais Tolerante Assim, vamos dizer De permanecer Na opinião dela De fazer o regime E tal Do que eu Então Assim A gente vai tentar Comer menos glúten Ou pelo menos Substituir, né? Algumas coisas Por coisas que não tenham glúten Como o macarrão E também diminuir A lactose Que já é muito pouco No nosso dia a dia Mas a gente vai trocar Pelo zero Por sermos Aqui em casa Intolerantes A lactose Em grau leve Mas somos E vamos ver se a gente consegue Algum resultado Sim, eu tenho comido Muita salada Gente, muita salada Mesmo Até minha mãe Tem que ser surpreendida Um pouco com a minha Quantidade de salada Vamos dizer assim Eu tenho trabalhado Um pouco a minha cabeça Também Porque A gente precisa Educá-la Para que ela entenda Que algumas coisas São boas E Nos ajudar a gostar Acho que ninguém Acorda Do dia para a noite Fala assim Ah, hoje eu acordei Eu amo alface Eu amo pepino Eu detesto Batata frita E lanche Não é assim que funciona Mas Eu já tenho Gostado De algumas coisas Muito mais Do que um dia eu gostei E cada dia mais Eu tenho trabalhado Isso assim Na minha cabeça Que eu preciso Então eu vou Trabalhando Principalmente na hora Da refeição Eu como aquilo Com mais vontade Como se eu realmente Amasse aquilo Então Trabalhar O cérebro da gente Também ajuda bastante Mas é algo que vai demorar Assim Com o tempo Não é do dia para a noite Então assim Já tenho melhorado bastante Mas Esse mês A gente ainda não teve resultados Eu espero conseguir Atingir alguma meta Esse mês Emagrecer Alguma coisa Esse mês Mas não vou prometer Nada para vocês Porque eu realmente Não Não sei mais O que esperar Se eu vou emagrecer Se eu não vou Gostaria de estar usando O 46 No final do próximo mês Mas Esse desafio Porque eu lancei Desafio no último mês E não deu certo E é isso Gente Esse vídeo Espero continuar Incentivando vocês A estarem comigo Vamos juntas Emagrecer Vamos conseguir Gente Quem sabe um dia Eu vou estar aqui Ensinando receitas Fitness Para vocês Ninguém sabe O dia Da manhã Mas neste momento Eu não sou uma pessoa Muito fitness Tenho me esforçado Bastante Tenho comido Bastante coisas Saudáveis Mas ainda assim Eu jaco Tem dias que você sai E você vai jacar Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Clique aí em curtir Para dizer que vocês Estão aqui comigo Estão me ajudando Estão me incentivando É a forma de vocês Me incentivarem Eu sei quantas pessoas Estão junto comigo Nessa E assistam aí Os vídeos Que vão estar sendo indicados No final do vídeo Para vocês Tá bom? É isso gente Super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau